Existe um conceito na filosofia de Olavo que é o do rastreio das ideias. Você tem um determinado conceito sobre algo. Você consegue me dizer em que momento você passou a pensar aquilo? Eu não tô querendo saber se isso é lógico, ilógico, se isso faz sentido, se não. Eu tô perguntando quando foi que você começou a pensar assim? 99% das ideias que nós temos, a gente não faz ideia de onde veio. Só que essas ideias agem sobre a gente e sobre o modo como a gente se relaciona. Se você não é capaz de fazer o rastreio da origem das ideias, você não tem ideia de quais forças agem sobre você. A história nos é passada como uma sucessão contínua. O mundo anterior era pior do que o mundo que vem depois, que é melhor do que o mundo que vem. Na verdade, a história é uma sucessão de esquecimentos. Você só tem como expandir algo se você incorpora o que veio antes ao que veio depois. Ou seja, só existe aperfeiçoamento na tradição.